Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no short rápido hoje aqui, pessoal. Primeiro sorteio do 10 dólares nesse vídeo aqui. Lembrando, são dois sorteios, beleza? O primeiro tá saindo hoje, o segundo sai amanhã. E o primeiro ganhador, acabei de copiar o link do vídeo aqui, vamos ver. Teve 93 comentários, vários aplicados, alguns dos aplicados, alguns comentários bugados, sumiram aqui. O YouTube anda excluindo, quando você comenta muitas e muitas vezes, o YouTube exclui seu comentário. Então, desses 93 aqui, nem todos estão aqui, tá? Tem bem menos, acho que tem uns 40, 50 comentários. Porque o YouTube realmente, quando comenta mais de 3 vezes, ele tá excluindo, então nunca comenta mais de 3 vezes, hein? Ó, vamos lá, jete YouTube comentes. Vamos ver quem foi o ganhador dos 42 comentários. Falei, o YouTube excluiu o comentário pra caramba. Vamos ver quem foi o ganhador aqui dos 10 dolinhos. O primeiro 10 dolinhos foi o... Yuri Senna. Yuri, você tem aí 24 horas pra entrar em contato pra mim estar colocando esse 10 dolinhos pra você, beleza? Parabéns aí, manos, é isso. Lembrando, amanhã tem mais um sorteio e vai ter vários sorteios nos próximos vídeos. Fica de olho, valeu!